Vou trazer no vídeo de hoje opções de marcas de bretelles que são confiáveis para que vocês possam comprar. Aliás, não apenas vou te falar aqui das marcas que são marcas confiáveis, mas também vamos citar pelo menos um modelo de cada uma dessas marcas. Eu separei aqui cinco opções que podem ser interessantes para vocês, mas de qualquer forma o grande objetivo é falar que essas marcas, todas elas, são confiáveis. Claro que se você se interessar por um modelo especificamente em que eu vou citar, beleza, você pode inclusive comprar esse modelo mesmo. Mas o mais importante é você ter uma referência de marcas que com certeza vão te entregar um bom produto. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Moisés Neyron e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. O canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar ou para quem já pedala e quer melhorar de performance. Esse aqui é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Então aproveita para se inscrever e caso curta o nosso conteúdo, deixe o seu like, comente, que ajuda bastante aqui no nosso trabalho também. Vale lembrar que essa lista se trata de cinco modelos de bretelis para ciclismo que com certeza eles vão te servir muito bem. Mas não esqueça que o mais importante é você focar principalmente nas marcas em si. São marcas confiáveis e como muita gente tem dúvida de qual marca procurar, eu trouxe hoje essa lista para vocês. Bom, mas enfim, sem mais delongas, bora para a nossa lista. E para começar, vamos com o modelo da Barbedo Esportes, que é o modelo Spint. Vale lembrar que a Barbedo é uma marca bastante confiável. Eles fazem todo tipo de vestuário para o ciclismo, mas o importante é que você saiba que é uma marca confiável, que é uma marca que normalmente te entrega produto de bastante excelência. Falando especificamente desse modelo, esse aqui é um bretelis que ele é composto com poliamida, possui tecnologia dry, proteção contra os raios solares, ou seja, proteção UV. Ele possui um fogo em espuma e ele tem uma indicação de uso em pedais de até três, até quatro horas no máximo. E o bom é que ele tem tamanhos bem grandes, inclusive, tá? Então, para você que quer um bretelis maior, que muitas vezes é uma dificuldade em se achar, esse modelo vai até o 3G, ou seja, G, G, G. Mas o lado negativo é que ele não tem nada abaixo de M, ou seja, os tamanhos já partem do M. Então, para você que veste um P, por exemplo, já não vai ter essa opção para você. E o preço, né? Que é uma das coisas mais importantes aqui também. Esse modelo está custando a partir de R$139,00. Próxima opção é o bretelis light da Marcio May Sports. Marcio May Sports também é uma excelente marca. Na verdade, Marcio May se trata de um atleta de ciclismo que criou a sua própria marca de roupas para ciclismo. E eles estão presentes já em todo o território nacional, em lojas, em plataformas digitais. Então é muito fácil de vocês encontrarem Marcio May, inclusive, em alguma loja aí da sua cidade, porque realmente tem uma boa qualidade no vestuário em que eles entregam. Para esse vídeo, nós separemos aqui o modelo light. Por exemplo, ele possui aqui uma camada interna de tecido que garante um conforto térmico, que é uma coisa muito importante para você ter tanto no inverno quanto no verão, por exemplo. Além de ser construído com um tecido que tem propriedade antibacteriana. E isso é super importante você verificar na hora de comprar um bretelis. Existem alguns muito simples no mercado que muitas vezes até tem um forro bom, que é uma das coisas interessantes. Um bom forro, ele te dá conforto na região do sentador, que é super interessante. Porém, muitas vezes o tecido a qual ele é construído não tem uma boa qualidade, porque isso pode te gerar um problema muito grande, uma doença de pele, por exemplo, e você precisa estar atento a isso. Esse modelo aqui possui essa propriedade, além disso, essa propriedade também evita mau cheiro. E a sua indicação de uso é de até 4 horas de pedal. Mas ele tem a vantagem de ter tamanho desde o PP até o GG. Ou seja, tem uma boa grade aí de tamanho, isso é excelente. E o preço é a partir de R$199. Volto a lembrar que tem link na descrição de todos os modelos que eu estou citando aqui, tá? Se você tiver interesse, pode conferir no link ali também. Próxima opção é da marca Curtlo, que é o modelo VBK55. A marca por si só é uma marca já bastante conhecida. Talvez, inclusive, seja uma das marcas que você já tenha visto aí, não apenas em vestuários, mas até em acessórios. Como bolsinha de selim, bolsa de quadro. Ou seja, além do vestuário, eles também desenvolvem alguns itens para bike. E normalmente, os produtos que eles desenvolvem são de boa qualidade. E nessa lista, nós separamos o modelo de Bretelli VBK255. E o diferencial dele é que esse modelo, ele é exclusivo para o público feminino. Qual é a diferença? A principal diferença está nesse design dele. Vocês podem observar que ele tem todo um design diferente. Logicamente que o material dele é construído com proteção UV, ou seja, proteção contra raios solares. Ele possui tecnologia dry também. Tem aquela função de tecido antibacteriano, que não vai deixar cheiro, não vai levantar o dor. E vai te proteger aí de qualquer tipo de lesão também, tá? Mas o principal diferencial dele é essa modelagem dele. Observem que as alças na parte da frente, ela já tem aqui um formato diferente. Que é justamente para ajudar as mulheres nessa questão dos seios. Ou seja, para não pressionar, fica muito mais fácil também. E olha só esse detalhe nas costas aqui. Olha só isso. Qual é uma das grandes dificuldades que o ciclista tem hoje quando usa um Bretelli? É na hora de ir no banheiro? É ou não é? Homem até que dá um jeito aí quando vai fazer pelo menos o número 1. Agora o número 2 é ruim para todos. É muito difícil. Mas para a mulher em especial é mais complicado ainda. Porque como eu disse, na maioria das vezes a gente se vira. Mas para o público feminino, às vezes é mais complicado. Então pensando nisso, olha só que bacana isso. Tem um fecho que solta muito rápido nas costas e aí pode tirar a alça e consegue ir no banheiro com mais facilidade. Então essa aqui realmente é uma versão muito bacana. Achei um modelo muito bonito. Tem opções inclusive de bolsos laterais. Nem todo o Bretelli tem. Então facilita muito realmente aí a vida das nossas ciclistas. Com certeza. E ele possui um forro com 3 tipos de densidade. Com indicação de uso de 5 horas ou mais. Ou seja, já estamos falando aqui de um Bretelli que vai te oferecer uma condição até para fazer um pedal mais longo. E ele tem um valor aproximado de R$ 267. E vale lembrar que apesar de esse aqui ser especificamente para o público feminino. A Cútulo também desenvolve outras opções para o público masculino que tem essas características também. De 5 horas ou mais. Enfim. Basta você também pesquisar aí modelos da marca que você vai encontrar também. Essa aqui foi só uma das opções que eu resolvi trazer para incrementar a nossa lista. E achei muito bacana. O próximo modelo é da marca 3T Esportes. Modelo Minha Bike Lifestyle. É isso mesmo. Um Bretelli desenvolvido especificamente aqui para o canal Minha Bike Lifestyle. A 3T Esportes também é uma marca já consolidada dentro do segmento de vestuário para ciclismo. Aliás, não apenas para ciclismo. Mas eles também fazem para triatlon, para corrida. Tem uma gama bastante grande de roupas que eles produzem dentro do esporte. Vale a pena depois vocês conferirem também outra modalidade. Inclusive porque eu utilizo bastante as roupas aqui da 3T, tá bom? Como por exemplo, esse Bretelli. Esse é o Bretelli que eu fiz em parceria com a 3T Esportes para colocar aqui como o Bretelli oficial do canal. Eu divulguei pouco ele, na verdade. Poucas pessoas já viram. E eu estou hoje divulgando mais uma vez aqui para vocês. Mas garanto, pessoal, que eu não estou colocando ele na lista só para fazer aqui uma propaganda. Não, não é isso. É porque realmente eu precisava colocar um modelo aqui da 3T, já que é uma marca que eu confio bastante para indicar para vocês. E logicamente escolhi aqui já o Bretelli que é caracterizado com a logo aqui do canal Minha Bike Lifestyle. Que aliás, está disponível aí se você tiver interesse. Olha só, ele é um Bretelli muito bom. Não só porque tem aí a nossa formatação, mas porque ele realmente oferece vários benefícios. Como por exemplo, o tecido dele, ele é um tecido especial que possui a proteção antibacteriana, proteção contra raios solares, tem tecnologia dry. E ele tem também um sistema de compreensão sanguínea. Quando eu falo compressão, não é simplesmente apertar. Ele realmente faz uma compressão no ponto certo e te dá mais conforto. E inclusive ajuda durante o pedal na recuperação muscular. Porque quando você tem a circulação sanguínea trabalhando de uma forma muito mais equilibrada, você também se recupera mais rápido. Ele possui um forro muito bom. O forro dele é bastante confortável. E ele tem uma indicação de uso de até 6 horas de pedal. Mas eu confesso para vocês que eu já fiz pedais muito maior do que isso e ele deu conta. 6 horas é o que o fabricante garante que você vai ter esse conforto. Mas como eu já fiz esses pedais mais longos, eu sei que dá para esticar até um pouco mais. Mas é claro que a gente precisa ficar nessa margem aí para não ter problema. A maioria dos treinos que nós fazemos normalmente ficam abaixo disso. Então esse bretel aqui vai servir muito bem. O preço dele é na faixa de 319 reais. Realmente aqui já tem um preço mais elevado. Porém, o site está com um desconto. E para você que tiver interesse, inclusive porque você é inscrito aqui no canal, pedir para que eles dessem lá um desconto. E esse bretel aqui vai sair por 287 reais para quem fizer o pagamento via Pix. E é direto lá na plataforma da A3T. Tem aqui o link na descrição se vocês tiverem interesse. E para fechar a nossa lista, a opção agora é a marca Mauro Ribeiro Esportes. Com o modelo de bretel New Optic LM1CO. A Mauro Ribeiro Esportes também é mais uma dessas marcas bastante consolidadas já aqui no nosso cenário. Na qual você pode comprar qualquer roupa de ciclismo que você vai ter um bom resultado. Claro que pode ter algumas exceções. De todas as marcas que eu falei aqui, é lógico que às vezes pode ter alguma exceção. Você pode comprar às vezes um produto que vem com problema, vem com defeito. Qualquer marca está sujeito a isso. Mas de uma forma geral, eu busquei trazer marcas aqui que todas elas oferecessem aí bons produtos para não errar. Para você comprar e realmente fazer um bom investimento. E a Mauro Ribeiro aqui, com certeza, não é uma exceção. Nesse caso, agora vamos falar desse modelo que eu escolhi para a nossa lista. Esse aqui, pessoal, já é um modelo bastante diferenciado. Para começar, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um modelo que tem indicação de uso acima de 10 horas de pedal. O fabricante diz que está utilizando aqui o forro modelo Skave Inverso I9. Que é um forro importado da Itália, que possui tecnologia de altíssimo nível. E que sim, ele é capaz de proporcionar até 10 horas de pedal. O tecido dele, por exemplo, tem uma mistura de poliamida e quenastano. E logicamente que ele tem todas aquelas características dos demais modelos. Que é proteção contra os raios UV. Tem ali também aquele tratamento antibacteriano. É um tecido confortável e que é bem ajustado ao corpo. Que vai te gerar um conforto térmico. Principalmente naqueles dias mais quentes. Que é onde você sente essa necessidade muito grande. E a principal vantagem dele é para você que gosta de fazer pedais longos. Afinal de contas, 10 horas tem que ser um pedal longo. Tem que ser aí um longão para a gente realmente utilizar desse recurso. Agora o ponto negativo é que ele acaba custando um pouco mais caro. Na verdade eu não vou dizer que ele é um pouco mais caro. Porque sinceramente, já que ele entrega muito mais tecnologia. Está entregando aqui muito mais resultados. Ele também vai, lógico, custar um pouco mais. O preço desse bretelli é de aproximadamente R$ 399. Caso esses modelos tenham te interessado, tem link na descrição. Ou então você pode simplesmente pesquisar pelo nome de cada modelo que eu citei aqui. Ou procurar nas lojas aí próximas da sua casa também. Aliás, comenta aqui embaixo qual é a outra marca que você acha que é muito boa. Talvez uma marca que você esteja utilizando. Porque pode ajudar outras pessoas também a encontrarem modelos ideais para elas. E inclusive me ajudar a trazer uma segunda parte desse vídeo também. Fechado? Bom pessoal, se vocês gostaram desse vídeo. Agora eu vou pedir para que vocês me ajudem com o seu like. E claro, confere sua inscrição aqui no canal. Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.